O Senhor, 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 o Senhor e o Senhor. Divide a sua nome para vocês, seremos, filhos que vamos rezar, aos três reis santos, e para a família de Alicóptero, e para todos os visitantes que vêm e respondem para a vida. Contemplando o estado da sua redenção, conceder e pedir a decisão de Vossa Mãe Maria Santista, a vida que dirige o Instituto de Cristo São César. Parabéns, rezar as graças que têm a leis em função de devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos pilatos Foi crucificado do morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir julgado os filhos de morte Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remunição dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amar Jesus é marido do meu coração e minha alma Assistei na piedade na última domina Ó meu Jesus, perdoai-lhe, vai, depois do inferno Levai-lhe Cruzados os alvos para o céu e socorrei Aquelas que mais necessitarem da vossa misericórdia No primeiro mistério contemplando os cabis Maria foi saudada pelo anjo Foi anunciada que a vida concebia da luz e fez nosso Redentor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ouvido E não deixe cair de tentação Mas livrai do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve para nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve para nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve para nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amai Jesus, Zé Maria, dou meu coração e minha alma Ó meu Jesus, perdoai e livrai de fogo do inferno Levai todas as almas para o céu e socorri aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia O segundo mistério, compreendido o Santo Cabo de Maria, foi visitar a sua opinião de Santo Isabel, que foi com ela três meses Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feio da vossa vontade, assim na terra como no céu Por nós, cada dia nos alunos, perdoai as nossas ofensas Assim como eu sou, perdoai o Senhor e pedido, que não nos deixeis cair em tentação Mas, por favor, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, meu Deus, sobrado por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, sobrado por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, sobrado por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, solgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o futuro vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo Amado Jesus, é Maria, eu dou no coração e alma Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno No terceiro mistério, contemplamos que a Virgem Maria Deus nos escuta em Belém e por não achar lugar Nesta lá da cidade de Gnóstico, o Presépio Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvar por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvar por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salgada por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salve para nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salve para nós, pecadores Agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salve por nós, pecadores Agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salve por nós, pecadores Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amar Jesus, é Maria, me dou o meu coração e a minha alma Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno No quarto mistério contemplamos que a Virgem Maria nos diz a purificação Presidente, eu sou filho do tempo onde está a ver a opinião Que tomando em seus braços eu vou de muitas graças a Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvai-nos, pecadores A glória e na hora de nossa morte é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvai-nos, pecadores A glória e na hora de nossa morte é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que eu quero é para os pecadores Agora é a hora do nosso morto Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que eu quero é para os pecadores Agora é a hora do nosso morto Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Nossa Maria, Mãe de Deus e Salve por nós pecadores,ória por nós e a Boa Cortes castelluns Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salve por nós pecadores, a glória e a boa e a glória e a dor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que vai para nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amar Jesus, é Maria do meu coração Amar Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Amar Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Amar Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Amar Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Amar Jesus, no quinto mistério, quando tem para nós, pecadores Maria, tendo perdido o seu filho, que sem ela saber, ficará em Jerusalém Encontrou no terceiro dia um tempo, eles encontrou, escutando com eles Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Ó Maria concebida sem pecado Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ó Maria concebida sem pecado Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ó Maria concebida sem pecado Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salgada por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Agradecimento, infinitas graças nos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos lhe recebemos de vossas mãos liberais Dignar-vos agora e para sempre, tomar-me debaixo do vosso poderoso amparo E para vós nos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a vossa salve A vós, ladrão, deslizados, filhos de Eva A vossa, aspirando, gemendo, chorando neste bar de lágrima E após devogado a vossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a vós voltei E depois descei e mostrai Jesus, bendito, o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que estivamos dignos das promessas de Cristo para sempre, amém Consagração Maria Santíssima Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço toda a vós Em prova e devoção para convosco Deus consagre neste dia, meus olhos, meus ouvidos, a minha boca O meu coração e inteiramente todo o meu ser E porque assim só vós, incomparável Mãe Guardai e defendei e coro com verdade o vós a sincero Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Amém Amém